O Fosso é um clube que trouxe o rugby para o Brasil, é um dos clubes mais tradicionais que o Brasil tem hoje. Nós somos 13 vezes campeões brasileiros. É um clube que chegou ao Brasil em 1888, então o ano que vem o SPAC faz 130 anos. Inicialmente o rugby chegou aqui pelo Charles Miller, que trouxe o futebol e o rugby junto. E aqui no clube que foi que ele veio, e no começo eram muitos britânicos e estrangeiros jogando, aí foi se formando, e a partir daí foram formando outros clubes. Então até hoje o SPAC é visto como o clube mais tradicional no rugby por todo o mundo, um clube bem querido. Meu filho é o Nicholas Malcolm Smith, que hoje é capitão da seleção brasileira de rugby, que eu fico muito feliz e muito contente em saber disso, e ter ele do meu lado. E é uma coisa fantástica. Então é a terceira geração de rugby no Brasil, acho que é a única família que tem 13 gerações que jogaram. E agora eu estou tentando a quarta geração, que é o meu neto. O SPAC me ajudou muito no meu crescimento pessoal, social e tudo mais, e eu devo muito ao SPAC, cresci aqui, tenho muitos amigos até hoje, e ele me ajudou muito a desenvolver também, a gostar do esporte, a ter companheiros que jogam, a querer jogar com eles, a querer ajudar. Então, acho que é essa coisa de um ajudar o outro também, aqui no SPAC a gente tenta sempre manter, e é muito bom. O rugby, o clube, o SPAC, quanto a seleção brasileira melhoraram muito, mas eu digo muito, tanto na parte física e na qualidade. O que a gente nota muito é a parte física, com toda a assistência que eles têm, com todo o treinamento e alto rendimento que os jogadores da seleção brasileira têm acesso hoje. Isso mudou o patamar do rugby no Brasil. O rugby no Brasil hoje está no mapa, e está no mapa internacional. É, o rugby está crescendo muito no Brasil. A gente está com uma evolução enorme. Para se ter uma ideia, em 2000, quando eu estava iniciando no esporte, existiam 15, 20 clubes no país. Hoje já são mais de 300, 350 clubes. O rugby no Brasil, nesse momento, está dando um boom. Mas a gente tem que agarrar isso e tentar promover isso em todos os clubes, em todo o território brasileiro. E o SPAC tem que ser o clube número um para fazer e mostrar e demonstrar isso para os outros clubes que vêm fazendo. Eu acho que eu não teria o número de amigos, eu falo amigos, não estou falando de colegas, que eu considero amigos, nesse jogo de rugby. Eu não teria, sem dúvida nenhuma, essa qualidade e número de amigos que eu falo e vieram do rugby há 30 anos atrás, que até hoje eu tenho. Então isso é uma coisa do rugby em si. Conheço outros esportes, um pouco mais difícil isso acontecer. O rugby acontece sempre. O rugby acontece sempre. O rugby acontece sempre.